Olá pessoal tudo bem com você seja muito bem-vindo aqui no canal motorhome rs Brasil um canal que mostra aí os motorhome que estão à venda a gente faz uma garimpagem aí no mercado e traz aí para vocês né o que está disponível que está à venda aí no mercado então vai ter motorhome aí barato vai ter um motorhome mais caro então vai ter motorhome para todos os gostos tá pessoal então só alguns motorhome a gente tem mais informações outras a gente tem menos né então mas sempre tem o contato aí do vendedor ou do proprietário em si então vocês podem entrar em contato com ele se tiver mais alguma dúvida ou se tiver interesse né e negociar com ele a gente sempre deixa o valor também no final do vídeo e aí se a gente sempre pede aí que vocês deixem um comentário e ajuda a gente aí também porque a gente não tá ganhando nada não tem vínculo nenhum com o proprietário né a gente só tá trazendo aí os veículos que estão disponíveis e esse é um motorhome bobo pessoal um ônibus aí muito bacana motorhome bem legal também motorhome aparentemente tá bem inteirinho muito bem cuidado e o detalhe do painel traseiro à direita ali toda lateral a gente consegue ver o todo que tem um todinho aí também muito bacana as sinaleiras aí tudo em dia tudo bonito perfeito e aí a parte da porta de entrada o estofamento aí também da porta que foi feito o acabamento né ficou bem legal e esse é um motorhome bobo pessoal que está à venda aí para vocês então aí o cockpit aí do piloto é um volvo modelo 1996 ele tem 10 metros pessoal é um b58 eco kj 4x2 tá bom ano de fabricação do motor motorhome né 2014 e o veículo 1996 ele está equipado aí para 14 lugares então o motorhome bem grande a gente consegue ver a partir de dentro estofamento os bancos tem dois bancos aí na frente acabamento aí muito bom tudo aparentemente em perfeito estado tudo bonito bem cuidado né então então é um motorhome aí muito bacana quem gosta de motorhome um pouco maior para mais pessoas está aí uma grande opção aí para vocês e o detalhe então dos bancos aí do carona né tá bem inteirinha aparece um banco aí muito confortável para para você aí poder usufruir das viagens e acompanhar aí o piloto dessa nave aí e aí a parte de dentro motorhome bem grande né a gente consegue ver que tem um ar condicionado aí na frente aí a dinete também com janelas bem grandes dinete bem grande também e aí a parte do salão inteiro aí da sala dessa casa aí sobre rodas então a gente consegue ver que tem aí uma geladeira uma geladeira bem grande grande também um micro-ondas a cozinha bem ampla motorhome bem bacana armários aéreos aí também que pode guardar bastante coisa espaço com certeza aí não vai faltar nesse motorhome tá legal pessoal então lembrando sempre vocês né a gente traz os veículos então a gente não tem como agradar aí todo mundo então tem veículos aí para todos os gostos tá se você tiver montando o seu motorhome você também pode tirar algumas ideias aí dos nossos vídeos tem muitas opções de motorhome de todos os tipos aí olha só pessoal esse motorhome por dentro realmente é bem espaçoso né e tem bastante ventilação porque deixaram bastante janelas aí também nesse motorhome que eu particularmente acho bem bacana também aí uma outra visão aí dessa parte da cozinha com armário aéreo uma janela bem grande ao fundo ali a gente pode ver a geladeira aí em cima e micro-ondas então uma mesa e ao lado esquerdo também muito espaçosa motorhome é um pouco mais antigo mas muito bem cuidado e aí tem um gatinho ao fundo também mas eu acho que esse aí não não está junto aí no motorhome né pessoal então é isso aí mais um veículo que que está disponível que está à venda vou deixar o valor aí no final do vídeo tá legal e também o contato aí do proprietário quem quiser só entrar em contato com ele aí mecânica segundo o anúncio toda revisada tudo em dia só entrar e pilotar essa nave aí tem duas TVs o ar-condicionado ali é 9000 BTUs tem inversor 12 volts 127 volts uma geladeira essa geladeira que a gente viu é de 260 litros e o micro-ondas aí de 23 litros fogãozinho cooktop duas bocas aí que a gente vê ao fundo na cozinha fogãozinho aí padrão aí pessoal está usando para os motorhomes né e aí mais uma foto aí da sala inteira né para vocês ter uma ideia aí do tamanho deste veículo realmente bem espaçoso um corredor ao meio aí muito grande um veículo e que acomoda 14 pessoas e aí a parte da dinete uma dinete e também bem ampla bem espaçosa consegue sentar quatro pessoas aí bem confortável jogar um carteado aí ou até se você quiser trabalhar nessa dinete e bem tranquilamente e aí a parte da porta né quando entra e no motorhome tem um corrimão aí também corrimão bem diferenciado bem bonito e aí o piso vinílico que a gente consegue observar colocar um tapetezinho aí no meio também e aí a parte pessoal também tem bancos aí uma cama aí ao fundo bem bacana um acabamento estofamento aí tá tudo inteirinho tudo novinho tudo em bom estado aí de conservação e olha o tamanho deste veículo 10 metros então é um veículo e bem longo e um aparentemente um veículo mais largo também então quem gosta de bastante espaço e precisa né um motorhome maior para suas aventuras aí está aí uma grande opção pessoal para você aí nas estradas se trata aí de um ônibus né volvo ano 2014 né a casa e o modelo aí do veículo 1996 tem o botijão de gás também de 13 kg o toldinho aí na lateral que a gente viu todos os itens aí segundo o anunciante revisados e tudo funcionando normalmente e aí a tem a parte também da dinete o banco ali que vira cama tem também gavetões embaixo para você guardar essas coisas bem tranquilamente o veículo aí muito bem feito bem bem acabado e as caixas de água a caixa de água potável é de 240 litros a caixa de água servida que é de 215 litros e tem a caixa aí de água preta 180 litros então tem bastante autonomia aí se tratando aí de água na estrada uma bomba da água também para você não ter problema aí quando vai usar a água né da cozinha e do banheiro é a parte da dinete então essa mesa aí tu consegue ajustar ela né então com certeza ela vai virar também uma cama se você precisar pode desmontar essa mesa e montar a cama aí tranquilamente dá para dormir com certeza duas pessoas já que o veículo está equipado aí para 14 pessoas então tem bastante lugar aí acomodação e também para a viagem com a família com seus amigos e a parte está mostrando né pessoal que a dinete ali que é um sofazão que vira cama então tem aí essa parte de baixo do madeirado aí você puxa né então e aí já consegue fazer uma cama de casal tranquilamente e aí a parte montada como fica depois você só puxa essa parte de baixo o encosto ali também vira um colchão e está pronta a cama bem prático bem rápida né também vi em vários motorhomes aí esse modelo de banco é muito legal e aí o quarto e a cama né também tem bastante armários aéreos pode ver que tem todos os armários aéreos na parte de cima aí e também a TV que está aí no quarto aí tem uma visão pessoal do quarto até lá na frente do motorhome olha só é bem comprido mesmo né são 10 metros aí de comprimento 10 metros de casa que você vai ter e o detalhe mais próximo aí dos armários aéreos bem conservados aparentemente a madeira e tudo em ótimo estado de conservação foi o motorhome muito bem cuidado e está aí a parte do quarto um quarto também bem amplo né a cama aí já está montada ela fica montada aí durante a viagem e os armários aéreos ocupando toda essa parte aérea então tem bastante espaço né para guardar roupas roupa de cama e outras coisas e que você quiser levar levar na viagem e aí logo ali à direita e à esquerda são os banheiros né que em seguida a gente vai mostrar para vocês então banheiro também bem amplo e bem espaçoso e é isso aí pessoal motorhome aí a venda está disponível aí no mercado para vocês lembrando que eu vou deixar também na descrição do vídeo todos os itens que ele acompanha o valor e também o contato aí do vendedor quem quiser pode ler o vídeo com calma e depois chamar ele aí para conversar quem tiver interesse nesse motorhome bom pessoal tem aí também o acabamento na cozinha de que a gente consegue ver e aí o banheiro então aí tem aí um vaso náutico né com pedal bastante gente está usando esse vaso aí também é um vaso um pouco mais caro do que com certeza que um porta-pote né mas acho que é mais prático aí né para você no dia a dia e aí o box separado então do vaso ali do banheiro que também é muito importante tem um box aí com janela aí dentro também tem uma porta que fecha ali o vidro fica bem privativo e um espaço bem bacana para você tomar seu banho bem tranquilamente e também aí a parte do banheiro tem um vaso na que a gente já viu e aí também uma pia uma cuba e também uma janela e bem grande no banheiro que também é bem bacana com tudo tem cortina né então fica bem privativo aí e o valor é esse aí 230 mil proprietário está pedindo para esse veículo é um valor aí acho que dentro do que o pessoal também está pedindo não é muito barato mas pelo que o pessoal está pedindo motorhome grande bem montadinha né completinho está dentro aí do valor de mercado e o contato do proprietário vou deixar aí na tela fala com o josé está aí o ato dele só chama ele se você tiver alguma dúvida quiser negociar está aí o contato dele tá bom pessoal então espero que vocês tenham gostado aí de mais esse veículo aqui no canal né deixe aí um comentário que você achou desse veículo se você gosta de veículos aí maiores ou um veículo aí menor tá bom então grande abraço nós vemos aí no próximo vídeo tchau tchau